Liliane Betancourt, herdeira do grupo de cosméticos L'Oreal e a mulher mais rica do mundo, morreu na madrugada desta quinta-feira aos 94 anos. Betancourt tinha uma fortuna estimada em quase 40 bilhões de dólares pela revista Forbes. Ela detinha também a segunda maior fortuna da França. Vítima do mal de Alzheimer, Betancourt estava afastada da vida pública desde 2012, ano em que deixou o conselho administrativo da L'Oreal e qualquer papel de liderança dentro do grupo. A empresa comercializa maquiagem, cremes e xampus no mundo todo, com um faturamento de 25,8 bilhões de euros e emprega 90 mil pessoas.